Hoje nós mostramos aqui no Balanço Era Mãe a ocupação do prédio da Universidade Federal de Sergipe localizado na esquina das ruas Lagartos e Maruim, no centro da capital. As famílias alegam que não tem onde morar e que só deixam o local com uma posição do poder público. A nossa repórter Aline Aragão segue acompanhando a situação e ela já está aqui ao vivo com a gente no telão do BG. Realmente as famílias estão firmes quanto a isso, Aline. Se recusam a sair do prédio da Universidade Federal de Sergipe até que haja uma posição exata? É com você as informações de momento. É isso mesmo, Tamiris. A gente esteve aqui ontem mostrando essa ocupação. Eles chegaram aqui no domingo, são cerca de 100 famílias. A gente chegou cedinho, muita gente ainda está dormindo, tem muita criança por aqui. Nós estamos aqui, eles nos deram acesso mais uma vez ao prédio. A gente está na não pátio aqui, mas é esse prédio aqui onde funcionava a estação UFIS da Universidade Federal de Sergipe. Foi ocupado pelas famílias representadas pelo MLB, que é o Movimento de Luta de Vilas e Favelas, é isso? Dos bairros, vilas e favelas do Brasil. Movimento de Luta nos bairros, vilas e favelas. Eles chegaram aqui no domingo e, como você falou, querem moradia digna e decidiram que vão ficar aqui, vão resistir aí. Teve alguém aqui? Eu vou chamar a Alana para conversar com a gente, para entender melhor. Porque a gente tem informação, Tamiris, de que a Polícia Federal esteve aqui. Por se tratar de um prédio público, a Polícia Federal esteve aqui. A gente tem informação também que, na verdade, esse prédio pertence à SPU e está cedido à Universidade Federal de Sergipe. Por isso, a Polícia Federal esteve aqui ontem. O que vocês conversaram? Alana, bom dia. Bom dia. O que nós conversamos é que essas famílias dessa ocupação de Amor Lugum já sofreram um despejo e que agora a gente não quer mais política na nossa porta. O que a gente quer é que o governo venha negociar e resolver o problema dessas mães trabalhadoras. Eu vou pedir para o Cleones girar, porque a gente tem esse prédio grande que está aqui atrás, mas tem uma outra estrutura que fica aqui do nosso lado. Eu vou pedir para o Cleones girar a câmera um pouquinho. Algumas pessoas já estão por aqui. Mãe com criança ali amamentando, fica à vontade, tá, mãe? A gente sabe que a gente chegou cedinho aqui, o pessoal está acordando aí. Tem gente que vai para o trabalho, porque aqui tem trabalhador também, não é isso, Alana? Muito. Todos aqui são trabalhadores, todos eles. Desculpa, isso eu me expressei mal, porque eu falei aqui tem trabalhador, porque muita gente está desempregada, né? Ah, exatamente. É nesse sentido, tá? Olha, e a gente tem informação, viu, Tamires, da Universidade Federal, que o prédio foi desocupado. E eu quero saber se vocês tiveram essa informação, Alana, que o prédio foi desocupado, porque ele oferece risco na estrutura. Segundo a Universidade Federal de Sergipe, há risco de desabamento do teto. E a estrutura desse prédio está comprometida. Antes de te ouvir, Alana, eu vou chamar, a gente tem uma entrevista com o vice-retor da Universidade Federal de Sergipe, Rosalvo Ferreira. Vamos ouvir o que ele diz, Tamires. O prédio se encontra desativado já desde 2018. A Universidade já vinha desenvolvendo uma série de ações para a licitação, mas em razão da falta de orçamento, a Universidade não pôde executar o processo de licitação e, consequentemente, a obra não foi iniciada. Mas o projeto só se encontra pronto para tal e, assim que houver recursos, a Universidade irá proceder à licitação. Quanto às providências cabíveis em relação ao movimento de ocupação, a Universidade encaminhou oficialmente à Polícia Federal e que está adotando todas as medidas compatíveis com a situação, que a situação requer, sobretudo porque se trata de um problema social, que a Universidade entende, mas que ela não pode atuar diretamente, uma vez que o seu espaço de atuação se restringe às atividades de ensino, pesquisa e extensão. A ocupação deve buscar outros meios, seja em relação à política e da assistência social, mas que deve também considerar um risco iminente de a vida em havendo permanência nesse espaço, uma vez que esse espaço, em 2018, a Universidade elaborou um laudo em que se identifica um problema estrutural no prédio, com risco de desabamento. Em 2020, esse novo laudo da defesa civil do município, através de pedido da Secretaria de Patrimônio da União, também reforça a decisão da Universidade de desocupar o prédio para que não haja nenhum risco à vida, nenhuma possibilidade de haver uma fatalidade, um problema maior para os ocupantes. Olha só, Tamiris, então, confirmando aí o que disse o vice-reitor da Universidade Federal, perdão, reforçando o que ele diz, eu já tinha dito aqui, essa informação de comprometimento da estrutura, como o reitor falou, o vice-reitor falou, um laudo foi elaborado em 2018, um novo laudo foi reforçado em 2020, confirmando essa informação de risco de desabamento do teto e também comprometimento da estrutura. Alana, vocês tinham ou têm conhecimento dessas informações sobre o risco que esse prédio oferece? Olha, a verdade é que o prédio não tem risco de desabamento nenhum. Nós somos acompanhados por arquitetos, por escritório de arquitetura também, e esses camaradas já fizeram a vistoria e não há nenhum risco de desabamento. Isso é uma mentira. Isso, na verdade, a Universidade está jogando um argumento que não existe para tirar essas famílias daqui. Outra coisa importante é que a Universidade tem o seu tripé básico, ensino, pesquisa e extensão. Mas é verdade também que a Universidade é uma instituição pública e, por isso, deve zelar pela sociedade. Uma vez que esse prédio não cumpre uma função social, não estava cumprindo com a sua função social de pesquisa, ensino e extensão, estava abandonado. E agora que as famílias entraram para morar, a Universidade está fazendo questão de querer o prédio de volta. Então, isso é uma injustiça que a Universidade está fazendo. E eu vou dizer que o que acontecer com essas famílias aqui, a curva vai cair também para a reitoria da Universidade. Porque essas mães de família, essas crianças que estão aqui, não têm para onde ir. Então, eu peço, eu faço um apelo aqui à reitoria da Universidade Federal de Sergipe, que, por favor, ajude a negociar. Que não coloque mais a Polícia Federal à nossa porta. Essas famílias não precisam ser mais perseguidas. Já não basta passar fome. Já não basta o sofrimento, a humilhação do desemprego. Então, nós pedimos aqui a acessibilidade da sociedade civil, do povo, dos estudantes da Universidade, dos professores, que apelem por nós. O despejo que essas famílias sofreram foi extremamente traumático. Então, por que a Universidade, em vez de vir negociar, prevenciar, preferem ficar nos ameaçando e dizendo mentiras? Porque esse prédio aqui, quem vier, e eu quero lançar um desafio aqui aos arquitetos da Universidade, venham aqui dar uma olhada no prédio, se o prédio está condenado mesmo. O prédio não está. Alana, eu vi umas imagens de muito entulho, muita bagunça dentro do prédio. O que vocês encontraram aqui? Olha, uma tristeza, viu? Nós encontramos aqui materiais hospitalares, que poderiam ser utilizados como máquinas de ultrassonografia, cadeiras de roda, isso, macas, muitos ar-condicionados, inclusive, funcionando, arquivos da Universidade, livros, documentação. Então, o que foi que nós fizemos? Nós limpamos o espaço e isolamos o material. Nós estamos zelando, porque isso aqui está entregue às baratas. Se vocês quiserem filmar lá dentro, vocês podem ver que o espaço não está condenado. Quem condenou esse espaço foi a reitoria, porque fechou e abandonou as traças. Isso é um crime contra a sociedade sergipana. Enquanto esse prédio estava aqui fechado, ou essas famílias estavam na rua, nós estamos aqui agora tentando dar uma função social para tentar resolver esse problema. Só confirmando, a Polícia Federal esteve aqui ontem, se voltar aqui hoje, vocês pretendem continuar no local? Com certeza, porque não temos para onde ir. Se a gente sair daqui, essas famílias vão morar na rua. Então, não tem outra saída. A saída é ficar aqui, porque aqui é o lugar melhor para essas crianças. Aqui a gente já tem uma creche e já tem uma cozinha coletiva. E é isso. Alana, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui com a gente no Balanço Geral. Mais uma vez, a gente segue acompanhando, então, essa ocupação aqui, a ocupação João Mulungu, que agora ocupa esse prédio, que é da União, está cedido à Universidade Federal de Sergipe, desocupado desde 2018. Tamires. Obrigada, Aline, pelas informações ao vivo. Seguimos, então, acompanhando a situação dessas famílias e sempre em diálogo com o governo e também com a Universidade Federal de Sergipe. Imagens ao vivo nesse momento do repórter cinematográfico Cleones Santos.